Olá, pessoal! Mas... vamos ver. Sem música ainda. Bem-vindo ao... Qual a cor que eu brilho já demo? Essa demo é focada no gameplay. Então a história vai ficar para outro dia. O objetivo é achar sua... e matar o boss. Boa sorte e obrigado por jogar. Ai, que legal! Ela anda igualzinho o Mega Man. Conseguiu o Pulse Breaker. Mano, tem coisa para a esquerda? Não. Ela anda igualzinho ao... Eu falei o Mega Man, mas eu estou falando... Battle Network, o LAN. Ela anda igualzinho assim. Rapaz! Eu aperto para dar dois pulos e ela desce. Olha, eu falei ela por falar, né? Que isso? Que loucura! Que loucura! Musiquinha? Acho que alguma música... Meu Deus do céu! Olha, que legal! Que legal! Vamos, que legal! Não! Não! Agora fica mais confortável. Vamos no ambiente... O FX... Não! 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 A impressão minha fica maior... Mais alto... Quando eu mexer no Master Volume. Não! Sei lá, gente! Eu não sei se... Eu não sei se é o... Se é o OBS... Mas, às vezes, parece que o jogo está mais alto do que o normal. Não! Que loucura! Eu estou vendo alguma coisa ali. O que é isso aqui? Ah! É para salvar! Nossa! Que diferente! Acho que é para descer ali, né? Eu não vou descer agora, não. Depois eu não tenho como voltar. Bom, não tem botão de corrida. Não tem como correr. Ah! Opa! Inimigo! Enquanto venho inimigo! Ah! Que lebyça! É para o norte de piscineiro. Tupututup! Achei interessante que eu tenho mania de ir para a esquerda. Eu percebi isso em alguns jogos. Porque a maioria das vezes, o lado certo é a direita. Então eu tenho uma certa mania. Tem mapa? Spapting. Modificações. Inventory. A única coisa que eu tenho. Não tem mapa não. Oh, meu Deus! Foi eu falar do mapa. Olha, gente. Que legal. Vamos salvar de novo. Oh! A febre. Dá pra ir pra cima e pra baixo. Mas pra cima eu não consigo. Então vamos pra baixo. O que é esse tio? Vou parar com a balaçada. Por que ele trompou isso? Uma tartaruga! Matei a tartaruga. Vem de grátis. Parece que aqui é o final desse lado. Oh, meu Deus! Tem inimigo aí que eu não tinha visto. O que é isso? Oh! 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 Entruste! Dá pra botar no Goggles! Ai, mostra quanto de dano eu dou. Ai, que legal! Ai, que bambando! E aí, eu... O que é isso, bicho? Ai, que legal! Vai pra lá? Por que que esses bichos estão deixando cair isso? Agora, agora que eu tô vendo... Olha isso! Eu estou indo para o lugar certo? Eu queria ir para o lugar errado para poder conseguir pegar isso aqui, está vendo? Eu estou sendo skirtado. Ai, que legal! Aqui, skirt. Ela muda de roupa? Muda! Ela muda de visual, tem muita impressa visual. Ai, que legal! Agora sim, um babado é outro babado. Agora é outro babado. Tem como ir para a esquerda? Agora o babado é outro, meu bem. Se liga Isso Ele faz barulho Perdi vida, vocês viram né? Será que deve ter algum boot que me deixa Ah O goi né Hum Vamos ver se dá pra eu Oh meu Deus, oh meu Deus Do nada Do nada, senhorizinhos, bicho Que que é isso? Que que é isso? Sai, sai Não Ai, meu Deus do céu Sou muito ruim Opa, opa, arma nova Negócio novo Tá Accessory, que que é isso? Ah, não, bota no chest Ah, esse não mudou Ah, mas eu ganhei mais um de vida ali É, não é pra eu ir pra cá agora Porque eu só tenho o segundo pulo quando eu bato na parede Oh, meu Deus Eu apertei pra ela pular Pirurito Oh, meu Deus, lá vem Toma Bicho chato Não tô gostando que a música foi embora Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ai, sai, sai, sai Ninguém Fiquei, bro Ai, meu Deus ah não 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 que que isso que que isso isso é louco oh meu deus pulei não quero está roubando está roubando não gosto de bicho ladrão olha aí olha isso não tem nem como desviar não é? não é? não é? não é? não é? não não é? Uaaaaaah! Uaaaaaah! Ahn... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 tá me gritando esta musiquinha oh girl esse mapa tá meio estranho ah agora sim oh eu acho que lá em cima, na esquerda, eu não consigo subir aqui? aqui eu acho que não consigo ir oh meu deus ah pronto essa musiquinha tá me dando no renego bam 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 oh ah não, não dá para voltar ah pera ai ah 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 eu não sei ah 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 Vamos salvar. Save, 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 save. Eu precisava pegar mais upgrade. Como é o sintoma? As portas da esperança. O que é isso? Oh! Abre o nível 1. O que tem no nível 1? Break ors. Acorda do nível 1. Too many shots. Yeah! Vamos mexer. Vamos mexer. Usupe Gradium. Aqui é o 2. Acho que dá para ir para lá. É para abrir o 1, né? Aqui. Vamos testar. Vamos! 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 Oh! Final boss? Vamos! Não, não, não. Não, 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 não. É pra lá. Oh! Yeah! Oh! Ok Ah Oh Ai, Gucham Iá Não é, não é pra ir pra lá Sai Direita Oh 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 Love is energy Yeah Não. Sai pra lá, sai pra lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Não! Ui! Não! Ai! Bisa... Não! Não! Como é que eu faço então? Ai! Não! Ai! Não! 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 Ai! Meu Deus! É a minha vida! Vai lá! Sai pra lá! Vai lá! Sproud! Sai! 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 Socorro! Socorro! Sai! 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 Pronto. Parar com a palhaçada. Ahhhh. Ah, 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 ah. Wow, 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 wow. No, nothing's happening. Dada, 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 dada. Uaaaaaaaaaaaaa Hum... Interessante Com licença Uh! Vamos lá. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ah. Aham. Oh. Mano, ele não botou nenhuma história mesmo, né? Então assim, estou aqui tentando fazer, sei lá, entender o que está acontecendo. Não. Sai, seu bicho ridículo. Meu Deus, um monte de bicho que eu não consigo bater, não consigo matar. Sai. Não. Socorro. Socorro. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oh, matei. Não era isso que eu estava precisando. Dá para eu subir? Não, não. Agora eu quero que vocês venham na mão. Na mão! Venha na mão! Venha na mão! Venha na mão! Toma! Otário! Oh, sim! Agora a situação está mudando de figura. Agora eu posso acabar com esses danos. Dona Ai Não Come Oh Opa Não O bicho correndo Vamos lá, correr pra lá Bicho ridículo Oh Vamos, 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 vamos botar tudo Bota tudo das modificações Hum, esse jogo tá real me lembrando o Mega Man Metrovania, né? Que é aquele que você vai pegando coisas pra liberar possibilidades de fazer outras coisas e tudo mais Eu adoro jogo assim Mas esse jogo foi o fato dele não ter uma Oh, meu Deus Ele não ter um Ai Um Desce sequer Tentando falar e o troço não deixando falar Um desce sequer Deixa eu ver se tem coisa pra cá Tem, tem inimigos Sai pra lá, bicho chato Sai pra lá, bicho chato Ridículo 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 Uhuuu Pronto Oh, meu Deus Tchau, seu ridículo Ai, que delícia Finalmente, não tem que ficar correndo Dessa chupa Uau! Não! Acabou Dá para subir, não dá? Aqui no B4 tem o que? Isso aqui Não, é para vir lá de cima Não, é para vir lá de cima Ok CIDES Agora eu desço Desce, sobe, empina e rebola Toda delícia, toda gostosa Agora eu posso descer Configuração e alerta da defesa maternidade Aqui Oh Ah, espera Oh Ok, ok Aqui está Não! Sai daqui! Explode! Sai! Não! Sai, ridículo! Meu Deus! Não tem como eu subir aqui. Oh, tem sim! Oh! 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 Uma bichão, mano! Ai! Ah, é porque eu acertei a criança dela. Ou dele. Sei lá, não sei. Ela tá pu... mano, tá pu... Sobra lá! Oh! Toma! Oh, meu Deus! Não consigo. Socorro! Não! Não! Me ajuda! Oh! Não! Aqui não! Apaga! Tem cheiro de boss! Tá! Cheiro de boss! Mas não! Vai pra cá mesmo! Vambora! Oh, meu Deus! Vai lá! Oh! 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 Ela vai morrer! Não! Eu fiz alguma coisa. Não sei o quê. Muito bom! Vamos lá! Não sei o que é! Não sei o que é! Não sei o que é! Oh Yes, yes, how do you dress? Yeah Oh No Toma 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 Oh, meu Deus Eu acho Acho que não está indo muito bem Ah, agora tem dois? Não 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 Eu sei que vai ser alguma coisa, algum chefe BOSS! Oh! Yeah! Aqui legal! Não, 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 não! Ai! Oh! Ai! Não! Ai! Que difícil! Não! Espera! Não! Espera! Não! Espera! Não! Vamos tentar de novo! Senão eu vou parar antes do boss! Não tem nem como dar dashboard! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Não! Levou porrada, pelo menos! Não levou porrada! Está querendo me imprensar, né? Não! Pelo amor de Deus! Estou querendo acertar ele! Para de pagaçada! Não! Não! Ah! Não! Não! Não Me imprensou aqui Toma Aí Ui Ai Olha Filha da puta Vou tentar a última vez Desculpa Eu tento Eu tô parando Tentando parar de xingar Tentando Ah mano Que bicho roubado Ah não Eu tenho que tirar isso Não deu Ah não Oh No Oh Yeah Ah 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 não! Ah! Uh! Yeah! Ai que ódio Ah não! Não que esqueça que fica em casa Não vai se desenhar Não vai se desenhar Não tem medo? O que é isso? Ok, surface access Hang on, kiddo Oh, Talia's coming to save you Oh, I see, you took down the big thing by yourself Oh, my dish And you're wondering who I am? Well, if you don't mind me breaking the fourth wall, we would have met by now if you weren't the demo version of the game A gente já teria se conhecido se essa não fosse a versão demo Ah, aqui que a demo acaba Eu sei que é do nada Mas, parabéns, você conseguiu chegar até aqui Não tem como eu te agradecer o suficiente por dar seu tempo para essa demo Os devs adorariam ouvir seu feedback Se gostou, diga aos seus amigos Talvez dar uma wishlist na Steam Super especial end of demo area A área super especial do fim da demo Ai, que fofinho Meu Deus, bicho invencível Meu Deus, bicho invencível Meu Deus, bicho invencível Bicho invisível Dá para eu testar todas as aulas? Acho que é para eu testar as armas, não? Nesse lugar? Vamos lá Vamos Oh 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 O que é isso? 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 O que é isso?